Eu tenho certeza que a pessoa só faz isso pra me irritar, ela tem o dom de me irritar Ela faz isso que é pra me provocar, me fazer explodir Fala líder, esteja bem-vindo Eu quero gravar aqui alguns vídeos e vou deixar aqui no YouTube Sobre três assuntos super importantes que somente o ser humano tem a habilidade de usar Primeiro é a distorção e depois eu vou falar nos outros vídeos sobre a generalização e a eliminação Essas são armas, estratégias que o ser humano tem e só ele pode usar É o único ser vivo que consegue distorcer as coisas É o único ser vivo que consegue usar e verbalizar a generalização E em dado momento ele elimina algumas coisas que fica fácil pra ele sobreviver Pra ele poder ter convívio social Mas por que eu tô contando isso aqui sobre a distorção primeiro? Eu recebo N ligações de clientes que quando a gente tá num processo de coaching Ele diz o seguinte Júnior, não é possível, essa pessoa só faz isso Ela sabe, ela trabalha comigo O olhar dela é fuzilante, cara Além do olhar dela, ela tem um comportamento Ela cruza os braços, ela vira o olho, ela torce o nariz Ela faz não sei o que Cuidado Cuidado Isso são apenas interpretações e distorções que nós usamos Para sobreviver, para justificar muitas coisas A distorção em si, ela é uma peça importante Que todo ser humano precisa Principalmente o ser humano quando ele é um artista Por exemplo, eu tô aqui na minha casa agora Você tá vendo aqui ao fundo um pouco da visão que eu tenho Onde eu moro aqui em Londrina Se eu fosse um artista, eu tenho essa imagem real E aí eu ia distorcer dentro da minha imaginação Dentro do meu cérebro, construir essa imagem Distorcer para colocar ela num papel Ou até mesmo uma ideia que eu tenho Eu posso distorcer para transformar ela numa pintura Então a distorção, ela é algo do bem Ela funciona Mas por quê? Vocês estão ouvindo um barulho, né? É a coleta do lixo aqui, é o caminhão Mas tudo bem Mas o que as pessoas fazem? As pessoas usam a distorção Para benefício próprio, muitas vezes Para justificar um comportamento, às vezes, agressivo Que a pessoa tem, que ela tem Ela justifica o seguinte Não, mas foi outra pessoa Ela me olhou de um jeito assim E ela falou com um tom de voz Que ela queria me atacar Cuidado! Isso são apenas distorções Júnior, como é que eu resolvo isso? Olha, existem N maneiras de você resolver isso Eu quero dar uma estratégia muito simples Quando você perceber que você está desse jeito Olha para a pessoa e fala assim Dá licença O que exatamente significa isso aí? Esse olhar meio maluco O que exatamente significa essas palavras? O que você quis dizer com isso exatamente? Antes de você distorcer e criar uma interpretação E criar um novo decreto para a sua vida E assim vai ser E aí você vai realmente usar isso como muleta Isso vai virar uma muleta para você por muito tempo Eu estou falando isso porque Porque é comum acontecer É comum acontecer um líder chegar em dado momento E ele, alguns recursos ficarem escassos Alguns recursos ficarem pobres E está tudo bem, não tem problema por isso É por isso que eu estou aqui É por isso que eu respondo e-mails É por isso que eu gravo vídeos É por isso que eu respondo perguntas São por essas razões Que eu sirvo como um suporte Para você aqui nesse canal do YouTube Ah, Júnior, de onde você tirou isso aí? Pô, mas que saco, né? Está você de novo perguntando Tem um chato que pergunta Qual a literatura? De onde veio? A literatura disso tudo Tem um pouco aqui, ó No livro que eu falei ontem No livro Seja Assertivo Tem um pouco Tem um pouco também nos livros do Goleman Tem um pouco nos livros do John Maxwell Tem também livros em inglês Enfim, tem N conteúdos E a única coisa que eu faço é Traduzir, trazer isso de uma linguagem mais acessível Para que o maior número de pessoas Tenham acesso a isso Então está aí a descrição Bibliográfica desse conteúdo Fique à vontade de usar E hoje eu estou fazendo um vídeo Um pouco mais tranquilo Mais pausado Se você tiver algum exemplo Para trazer Deixa nos comentários aqui do vídeo Se você, olha Quero agradecer as pessoas Que compartilharam o vídeo de ontem Porque a gente já subiu O número de inscritos novamente Isso é uma bênção Para mim Porque nós estamos Criando uma comunidade De líderes 360 E diminuindo O número de líderes convencionais Esses líderes que A qualquer custo Fazem as coisas acontecer Então muito obrigado Por você estar compartilhando Lembra de se inscrever Aqui no canal do YouTube Lembra de Quando você enviar Para a sua rede Esse vídeo Fala galera Lembra de se inscrever no canal Para você receber as notificações De vídeos diários Beleza? Um abraço A gente se vê daqui a pouco Falando sobre Generalização Até daqui a pouco Valeu